Bem, hoje nós vamos aprender a fazer essa bolsa aqui, ó, que você está vendo, tá? É um patchwork, só que com quadrados, tá? A técnica é a mesma das de faixas, mas essa aqui é feita com quadrados. Vocês vão aprender como vocês podem montar essa padronagem, tá? E fazer essa linda bolsa. Tá muito na moda essas bolsas, gente, porque pessoas de idade não estão conseguindo mais carregar essas bolsas pesadas. Então, a bolsa de tecido, ela é muito leve. Então, está em alta você fazer bolsa de tecido, porque a partir dos 60, minha querida, só bolsinha leve, tá certo? Então, vamos ao passo a passo, porque eu estou doida para ensinar isso para vocês. Vamos lá, gente, é agora, hein? Bem, turma, hoje nós vamos trabalhar com quadrados. Olha, esses quadrados aqui tem 10 por 10, tá? Então, nós vamos fazer uma bolsa, porque a última que eu fiz, gente, vendia em menos de 24 horas. Por quê? Porque as pessoas estão achando as bolsas compradas muito pesadas. Então, o pessoal acima de 60 anos está optando por bolsas mais leves, né? Então, a de tecido, que ela é leve, não tem muita coisa. Couro pesa muito, curvinho pesa muito. Então, o povo está tudo preferindo bolsas de tecido, tá? Jeans, tecido tricoline, tá? Para ficar uma bolsa leve. Eu vou fazer aqui, ó, cortei esse quadradinho 10 por 10. Vou unir aqui, ó, essa fileira. Depois, vou unir essa, essa e essa, tá? Depois, eu vou unir essa fileira nessa, essa nessa e essa nessa, tá? Então, vamos lá. Ó, direito com direito, costura. Direito com direito, costura. Direito com direito e direito com direito, tá? Então, eu vou fazer essas fileiras todas aqui. Juntei todas, mas eu já estou vendo que está pequeno, tá vendo? De repente, eu vou ter que botar mais uma fileira aqui, ó. E mais uma fileira aqui, ó. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer mais uma fileira aqui, ó. Depois, eu vejo como é que vai ficar. Aí, eu vou vir, ó, direito com direito. Passo uma costura, tá? Aí, vem, ó, direito com direito. Passo a costura. E assim, ó, sucessivamente, tá? Bem, então, fiz toda a emenda que tinha pra fazer. Aí, ó, tá? Agora, eu vou colocar uma faixa aqui, porque eu achei que essa bolsa ia ficar estreita. Então, eu vou colocar uma faixa dos dois lados aqui, ó. Já coloquei aqui, que eu já tinha cortado, ó. Eu já tinha uma emenda. Então, eu resolvi colocar aqui do lado. Se vai ficar essa largura, ainda não sei. Mas, vou colocar agora, ó, essa emenda do lado de cá, ó. Direito com direito. E vou colocar aqui essa emenda, tá? Tanto do lado de cá, quanto do lado de cá. Aí, eu vou ver, depois que eu colocar a manta, que tamanho que vai ficar essa bolsa. Tá certo? Então, é só colocar aqui, ó. Direito com direito, passar um pezinho de máquina. Bem, turma. Olha só como é que ficou. Coloquei a manta. Fiz um quilte caminho de bêbado. Você pode fazer um quilte reto, simplesmente passando em cima aqui, ó, das linhas, tá? Pra segurar a manta, tá? Acertei, quer dizer, não está bem certo, não. Só tirei o excesso e volta. Agora, eu vou fazer nesse outro aqui, ó. Vou colocar a manta. Vou fazer um quilte, tá? E vou refilar pra deixar esse tamanho e esse tamanho aqui do mesmo comprimento e largura. Tá certo? Bem, turma, cortei pra fazer o bolso, ó. Dois tecidos de 17 por 23, tá? Direito com direito. Ih, vou ter errado, ó. Não tem problema, não. Ó, direito com direito. Você vai deixar a abertura e fechar o resto. Agora, você vai desvirar, tá? Corta as pontas. Pronto, gente. Agora, você vai lá no ferro, vai dar uma passada, tá? Aí, quando você costurar esse aqui, gente, automaticamente, você fecha aqui o buraco. Gente, eu botei esse aqui do lado avesso, não tem problema, não, tá? Bota esse aqui do lado direito, fica tudo certo. Pronto, gente. Ó o forro. O forro, você corta do mesmo tamanho, tá? 41 por 44. Duas peças. O bolso, você marca aqui, ó. Oito centímetros aqui de altura. Marca o meio, tá? E você vai, ó, colocar aqui, ó. Tá vendo? Passei uma linha pra lá, uma linha pra cá. Agora, eu vou colocar aqui, ó. O bolso aqui, ó. Bem no meio aqui. Vou pra máquina. E vou passar uma costura aqui, ó. Tá? Com retrocesso aqui. Aqui, gente, ó. Prendi. Tá? O bolso já tá preso certinho. A parte que vocês deixaram aberta pra baixo, tá, gente? Que quando a gente passar essa costura aqui, ó. Tá? Ela tampa. Então, aqui tá tudo certo. Bem, turma, ó. Agora que eu já coloquei o bolso, né? O bolso pra cima. Eu vou vir aqui, ó, com uma costura. Tá? Um pezinho de máquina. E passar aqui em volta. Tá? Tá? Depois eu vou fazer aqui a caixinha de leite. Tá bom? A alça eu vou deixar pra botar daqui a pouco. Porque eu ainda não tenho alça. Eu tenho que ir lá fora comprar. Tá bom? Gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. Pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? E me seguir nas minhas redes sociais. Outra coisa. Dia 20... Dia 20, não. Em maio eu vou estar lá na Rio Artes. É a feira, né? Da Caçula, aqui no Rio de Janeiro. Acompanhe as minhas redes sociais pra vocês saberem o dia e a hora certinha que eu vou estar lá. Tá bom? Vou lá junto com a fábrica Eva e Eva. Pronto, gente. Passei aqui a costura. Passei um zigue-zague na beirada. Agora aqui, ó, da costura, eu vou marcar 6 centímetros. Tá? Vou fazer aqui um quadrado de 6 centímetros, ó. Porque eu vou fazer a caixinha de leite. O que eu fizer aqui no fundo da bolsa, tá, gente? Ó, o bolso tá aqui pra cima, ó. No fundo da bolsa. Vou marcar aqui, ó. 6 centímetros para cada lado. Ó. Tanto desse lado... Quanto desse lado aqui, tá? Ó. Porque essas marcações precisam se encontrar na hora que a gente for fazer a dobra da caixinha de leite. Ó. Gente, é dessa linha pra dentro. Não é daqui, tá? Da costura. É 6 centímetros da linha. Ó. Fez isso, gente. O que que você vai fazer agora, ó? Você vai vir aqui, vai abrir aqui, ó. 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 E vai encontrar, ó. Essa ponta com essa. E essa ponta aqui, ó. Com essa aqui, ó. Por isso que tem que fazer dos dois lados, ó. Tá vendo o biquinho, ó? Então, você vai pegar aqui e vai pegar aqui. Ó. Vai prender. E você vai passar uma costura aqui. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui. E a mesma coisa que você fizer aqui, você vai fazer aqui também. Tá? Você vai costurar e volta. E você vai fazer a caixinha de leite. Certo? Bem, turma, aqui, ó. Marquei daqui pra cá 4 centímetros. Tá? E marquei o meio. Como tem 41, marquei 20 e meio aqui, ó. Tá? Puxei uma reta. Por quê? Porque eu vou precisar colocar, ó. Esses aqui no forro. Tá? Mas eu não posso colocar assim. Eu preciso colocar alguma coisa que seja resistente. Porque senão, pode rasgar o tecido. Então, eu vou pegar um pedacinho de manta, ó. Pra colocar nos botões. Tá bom? Eu furo aqui, ó. Pra ele poder, ó. Aqui, ó. Pra ele poder ficar bem firme. E não soltar conforme eu abro e fecho, tá? Tanto desse lado, quanto desse lado aqui, ó. Tá? Aí, ó. Aí, assim, aqui dentro ele vai ter uma segurança. Agora, gente, eu pego, ó. Escolho um deles pra fazer a marcação, ó. Aqui. Aqui. Ó, isso aqui vai vir aqui, ó. Tá? Aí, você vem com a outra chapinha. Que é essa chapinha aqui, ó. E marca aqui, ó. Ó. E fecha. Ó. Viu? Tá preso. Outra forma de fazer isso aqui, gente. É só vocês colocarem aqui, ó. Coloca aqui, bem no meio aqui, ó. E faz um tique aqui de cada lado, ó. Você vai saber, ó. Eu já tenho o olho bom, então o meu tique já saiu certinho, ó. Tá? É só colocar aqui no meio, ó. Coloca aqui no meio. Não precisa nem fazer isso aqui que eu fiz, ó. Só pegar o círculo aqui, ó. Bota no meio. Ó. E marca aqui. E marca aqui. Tá? Simples, né? Agora, a mesma coisa. Vamos dar um pique aqui, ó. Onde a gente fez o buraquinho. Outro pique aqui. Isso aqui tem que tá pelo lado de fora. Ó. Porque isso aqui tem que tá preso aqui, ó. Então tem que tá pelo lado de fora. Ó. Então vamos colocar aqui. Um. Coloca a manta. E agora. A parte metálica. E fecha. Ó. Pronto. Se quiser, pega um alicate e aperta, tá? Aí, ó. Viu? Certinho e bonitinho, ó. Pronto. Fecha o colocado. Tem bicho que sai de cabeça nenhum, gente? Tá? Tá? Turma. Não esquece, hein? De se inscrever nas minhas redes sociais. Vai ter o evento agora em maio. Eu vou tá lá. Junto com a fábrica Eva e Eva, tá? Nós vamos tá lá, ó. Fazendo um curso rápido lá com vocês. Tá bom? Quem quiser. Pode comprar o ingresso pagando meia nas lojas caçula. Tá? Acho que é R$10,00 o ingresso. Se for inteira, é R$20,00. Tá bom? Só procurar lá o estande da Eva e Eva que eu vou tá lá. Vou dizer nas minhas redes sociais qual é o horário e o dia certinho. Acho que é no domingo. Mas vou dizer qual é o horário que eu vou tá lá, tá? Pra dar uma aula rapidinha. Pra vocês. Agora, gente, nós temos que colocar a alça. Depois que colocar a alça, vai tá praticamente pronta a nossa bolsa. Gente, ela é quase um quadrado perfeito. Tá vendo? Um 41 por 44. Você pode escolher fazer a bolsa assim ou fazer a bolsa assim, tá? Mas quando você escolheu, tenha certeza de que você fez o forro do tamanho certo. Tá? Eu fiz assim, ó. Tá? Porque senão assim ela não vai dar, ó. Vai ficar muito pequena, ó. Tá vendo? Então, eu fiz assim, ó. O forro. Tá bom? Bem, turma. Comprei aqui a malça. Tá? É de algodão. Tem a de nylon. Eu prefiro a de algodão. Vou. Você pode colocar ela sozinha, tá? Porque ela é crua. Ou você pode encapar ela. Eu vou encapar ela, tá bom? Vou cortar 70 centímetros pra cada alça. E vou encapar. Ó. Cortei 1,42 metros, mais ou menos. Tá? Fiz uma faixa com 9 centímetros. Agora eu vou chegar aqui, ó. Não vou cortar duas alças, não. Vou fazer direto. Vou vir aqui, ó. Direito com direito. E vou prender aqui, ó. Depois eu vou virar. Tá preso, não tá? Vou virar. Vou virar de novo, ó. E quando chegar aqui, eu vou fazer a mesma dobra aqui, ó. Tá? Que ela vai ficar assim, ó. Tá certo? Tamanho que der aqui é o que eu vou fazer, ó. Bem, turma, aqui, ó. O que eu fiz, ó. Direito pra baixo. Passei um pé de máquina. Gente, quem quiser fazer mais estreita essa faixa, em vez de 9 centímetros, pode fazer, tá? Aí, aqui, o que eu vou fazer? Ó. Virei. Ó. Virei. Vou virar de novo. Aí, aqui, ó. Vou fazer uma dobra aqui e fechar aqui, ó. E vou passar aqui uma costura, um ponto reto. Feito. Encapei a alça, cortei, tá? Botei no meio, cortei, ó. Aí, marquei daqui pra cá, 8 centímetros. Daqui pra cá, 8 centímetros, tá? Aí, a partir da marcação aqui, ó. 8 centímetros, eu coloco a alça aqui, ó. Cuidado, gente. Pra vocês não colocarem a alça e ela ficar torcida, tá? Então, ela tem que ficar assim, ó. Abertinha e fazendo essa parte aqui, ó. Então, aqui, a mesma coisa, ó. Vou marcar. Você escolhe qual lado que você quer pra cima. Qual lado que você quer pra baixo. E você marca aqui, ó. 8 centímetros pra cá. Ó. 8 centímetros pra cá. E 8 centímetros pra cá. Marcou os 8 centímetros, vem com a alça, ó. Pro lado de dentro. Vai prender aqui, ó. Ela reta, ó. E vai prender aqui, ó. Tá? Vai passar uma costura de segurança aqui, porque aí nós vamos costurar o forro. O forro, o forro não, costurar a peça principal, igual que a gente fez o forro, ó. Costurar e fazer a caixinha de leite. Então, vamos prender a alça. Preso. Vamos agora, direito com direito, ó. Gente, isso são bolsas simples, tá? Tem nada de complicado aqui, de zíper, nada. Ó, prender todos os cantos, colocar os alfinetes. E nós vamos passar, ó, a alça pra dentro, tá? Aí nós vamos passar uma costura, que é um pé de máquina, aqui em volta. Igual que fizemos aqui, ó. Tá? E de preferência, vocês passem o zigue-zague também, depois que terminar aqui o ponto. Costurei. Passei o zigue-zague. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Uma caixinha de leite aqui embaixo, de 6 centímetros, tá? Pegando na linha. Ó, 6 pra um lado, 6 pro outro. E, ó, marcando. Vai marcar dos quatro lados. Desse lado aqui e do outro lado. Ó, 6. Aqui 6. Porque é o mesmo fundo que a gente fez no forro. Ó, vira. Turma, deixa eu compartilhar, dar like, se inscrever, tá? Ó, tocar o sininho pra ativar as notificações, vocês saberem tudo que eu posto. Me seguir nas minhas redes. Porque eu lá posto muito mais coisas, gente. Tá? Vocês querendo saber as novidades, aonde eu tô. Tá? Quem quiser me ver. Meu telefone tá aí, se quiser tirar alguma dúvida. Feito isso, gente, ó. Você vai abrir aqui, ó. Vai encaixar essas duas pontas aqui com essas duas pontas aqui. Colocar um alfinete. E passar uma costura aqui, ó. Mesmo tempo que passar desse lado, ela sai do lado de cá. A mesma coisa aqui, ó. Abre. Encaixa aqui os dois bicos. Ó. Os dois biquinhos aqui. E passa uma costura. Passou. Vemos aqui, ó. Meio centímetro, a gente corta. Ó. Agora a gente passa um zigue-zague aqui, igual que a gente fez aqui na beirada. Bem, turma. Costurei, ó. Fiz o zigue-zague. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Fiz o zigue-zague. Já desvirei a bolsa, ó. Ela tem que estar desvirada direitinho. Tá aqui, ó. Agora, com o forro do lado do avesso, nós vamos vestir. Ó. Abre aqui, tá? Nós vamos vestir aqui a bolsa. Ó. Colocar ela aqui dentro. E agora, gente, é praticamente correr pro abraço. Ó. Onde tá a dobra aqui da bolsa. E a dobra aqui do tecido, você vai colocar os dois juntos aqui, tá? Ó. Máximo que você puder, tá, gente? Aqui, ó. Pra gente saber que tá bem no meio. Ó. Feito aqui. A alça pra dentro. Todas as duas alças pra dentro. Ó. E aqui, você vai fazer a mesma coisa, ó. Meio com meio. Ó. Aqui, ó. Meio com meio. Vai vir aqui. Vai passar uma costura. Aqui, ó. Vai passar uma costura aqui. Tá? Porque depois nós vamos desvirar e passar outra costura. Então, você vai passar a costura aqui em volta todinha. Passei aqui a costura, gente. Aí, gente. Nós vamos ter que abrir aqui, ó. Um pedaço aqui do lado. Porque nós vamos ter que desvirar. E eu esqueci de deixar esse pedaço aqui aberto. Tá? Então, vamos soltar aqui, ó. Um pedaço. Você pode soltar aqui lá embaixo. Você que escolhe. Tá bom? Você vai puxar a bolsa por esse buraco que você deixou. Cuidado, gente. Pra não rasgar o tecido, tá? Se você achar que tá pequeno o buraco, abre mais um pouquinho. Ó. Abre ele aqui, ó. Todinho. Você vai fechar esse buraco aqui. E vai vir aqui, ó. Colocar tudo pra dentro. Ó. Vai pro ferro. E vai bater aqui a costura, ó. Bem certinho aqui, assim, ó. E vai passar um pezinho de máquina. Um pezinho de máquina não, tá? Um pouquinho menos. Pra ficar bem aqui na beirinha a costura. Ó. Em volta dela todinha, ó. Tá vendo como é que essa alça fica firme? Aí, ó. Tá? Você vai passar bem aqui, ó. Aí sua bolsa vai tá terminada. Tá certo? Aí, turma. A bolsa fechadinha direitinho, ó. Passei aqui, ó. Fiz o pêsseponto aqui, tá? Aqui dentro, gente, eu... Fiz uma costurinha pra esse tecido aqui não ficar andando de um lado pro outro, tá? Então, eu prendi aqui pra ele não subir, tá? Então, ó. Bolsa toda prontinha. É isso aí, gente. Não deixa de me seguir lá no Instagram, no Facebook, tá? Nas minhas páginas. Porque lá eu posto tudo primeiro. Quem quiser comprar meus moldes, minha calculadora, é só entrar em contato com o telefone que tá aparecendo aí. Tá bom? E o preço da bolsa eu vou colocar agora no final pra vocês saberem por quanto vocês podem vender essa bolsa aqui. Tá certo? Vou ficando por aqui. Um beijinho no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto. Um beijinho no coração de todos vocês. Um beijinho no coração de todos vocês. Um beijinho no coração de todos vocês. Um beijinho no coração de todos vocês.